Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês tinham me pedido, hoje eu quero falar sobre como eu trago as minhas mercadorias do Brasil. Eu vi que muitas pessoas tiveram dúvidas, me mandaram lá perguntas no Instagram. Então assim, eu vou fazer um vídeo para poder tirar as dúvidas de todo mundo. Gente, fácil, fácil não é, mas também não é difícil. O duro é quando a tal da alfândega, que a gente fala do Ana, para a sua mercadoria. Então assim, no meu caso, eu vou dar vários exemplos, porque eu já faço três anos trazendo coisas do Brasil para cá. Mas uma coisa eu posso falar, sai muito mais barato se eu fosse lá no Brasil, buscasse minha mercadoria e trazes para cá, do que ficar mandando por correio. A minha última mercadoria que eu comprei, eu comprei ela em tal cidade. E de lá mesmo, a moça leva na DHL, DATL aqui para quem está na Espanha. E a DATL é a responsável de fazer todo o encaminhamento da Espanha para cá. O valor da mercadoria foi 5,5kg, 665 reais com seguro. A mercadoria, eu gastei mais ou menos 2.130 reais em tudo os produtos que estavam ali. Quando a mercadoria chegou em São Paulo, porque eles são muito espertos, vai para Brasília, de Brasília para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, eu recebi um e-mail, nesse e-mail estava falando que a mercadoria estava passando por processo aduaneiro. Eu já caguei viva, desculpa pela palavra, mas já falei, meu Deus, aí já veio uma taxinha barata. Quando foi no outro dia, 2 horas da tarde, eles me mandaram um e-mail falando que a mercadoria tinha sido taxada em 150 euros. Que eu tinha que pagar 150 euros. E que eu tinha que responder esse e-mail dizendo sim ou não, se procedia o envio ou não para a Espanha. Antes das 8 horas da noite. E eu li a mensagem, só era 9 horas da noite. E eu falei, não vou responder. Porque ou vem ou não vem, não vou responder. Eu falei, se vir eu pago. Se não vir, voltar para trás, melhor ainda, porque ainda eu tento mandar pelo correio que é mais barato. Só que pela DHL, demora 8 dias para chegar. Até menos. Aí tá, agora cedo eu acabei de olhar a mercadoria já estava em Madrid. Porque de Madrid eles vão para Vitória. Vitória gastei, País Vasco. De lá, vem para Salamanca. Porque a central da DHL é em Vitória. Aí de lá, eles mandam para cá. E realmente vai vir. E aí tá, se for mais que 150 euros, porque eu estava dividindo, está certo que eu não vou ter um lucro muito grande, mas compensa, porque tem muitas peças. Sai por mais ou menos 2 euros cada peça. Então, eu falei, ah, melhor do que a mercadoria voltar e ficar lá mais tempo no Brasil e dinheiro parado. Pelo menos o dinheiro que chegar, eu vendo e já está. Aí também, vamos esperar para ver se até... Eu já sei que está aqui na Espanha já, né? Vamos esperar para ver o que vai dar. Já o mês passado, minha cunhada mandou para mim uma caixa com 17 quilos. Saiu por R$1.198,00 pelos correios. A gente pagou por 12 dias. O envio era de 12 dias. 12 dias é o que eles falam, mas nunca chega a 12 dias. A caixa demorou dois meses para chegar aqui na Espanha. Dois meses. Certinho. No dia 28 de maio, ela chegou na Espanha. Março, abril, maio. 28 de maio, ela chegou na Espanha. Quando... Aí tá. Por a caixa ser muito grande, ela mandou aquelas pipoquinhas japonesas, ela mandou três caixas de bombom. Então, pela caixa ter sido muito grande, ter vindo essas coisas dentro, a caixa foi parada na aduana. Quantos dias ela ficou lá? Um mês. Um mês eles pediram um documento. Um mês eles querendo saber o que tinha dentro. Aí eu falava o que tinha dentro, eles falavam não, que estava faltando alguma coisa, que aquela caixa era muito grande para aquilo que estava ali dentro. Aí eu peguei e lembrei das pipoquinhas, que também podiam ser as pipoquinhas, que eram produtos alimentícios, mas não eram de origem animal, né? Aí eles abriram a caixa, porque a caixa chegou aberta. Eles abriram a caixa, olharam, eles analisaram o que tinha ali, porque elas estavam passando pela vigilância sanitária. E depois daquilo ali, eles perguntaram qual era o valor de tudo que tinha ali. Claro que eu não falei o valor, X que era, eu falei bem menos, porque a maioria das coisas também era um presente, né? E eu sempre falo que é presente. Quando, nessa caixa, eu paguei 37 euros, 37 euros por essa caixa. Nessa caixa eu não achei caro, gente, porque tinha muito biquíni, muito biquíni, não tinha uns 90 biquíni, nossa, muito mais do que 90 biquíni, tinha uns 200 biquíni nessa caixa, porque veio esses biquíni, esses tanguinha, curtininha básico, eles vieram também nessa caixa. Então, assim, eles não pesam nada, porque eles são bem pequenininhos, então esses biquíni também vieram nessa caixa. Então, só desses biquíni vieram 60. Então, só pra você ter uma ideia de quanto vieram em biquíni. Tá certo que agora, o que eu ganhei na outra caixa, eu tô perdendo nessa. E assim vai, gente, é assim. Quando eu trago lingerie, por ter a lingerie tearo aqui embaixo, bojo e tudo isso, sempre são paradas, sempre. E sempre eles querem nota fiscal, eles querem saber da origem, de onde vem, o valor, etc e tal. A última caixa de lingerie que eu trouxe, eu paguei 30 euros. E a caixa tinha 6 quilos de lingerie, que eram calcinha, conjuntinhos, tudo isso. Então, na maioria das vezes, eu nunca tive a sorte, assim, uma vez, o ano 2019, que veio uma caixa bem pequenininha, com 9 biquínis, porque tava tudo vendido, então 9 biquínis veio. Eu paguei nessa caixa 270 reais pra sair do Brasil. Quando chegou aqui, eu não tive que pagar nada. Então, assim, só tive que pagar o frete pra vir do Brasil para cá. Quando chegou aqui, a dona não me tachou, ela não ficou parada nem nada. Então, assim, foi muito rápido e até foi rápido porque saiu de São Paulo esses biquínis e chegaram aqui em menos de 20 dias. mas normalmente a demora dos correios é de 15 a 20 dias. Minha cunhada mesma vai mandar uma caixa pra mim amanhã. Essa caixa eu quero pra agosto. Deus queira que até agosto ela esteja aqui porque eu preciso vender porque minha mercadoria tá acabando e eu não quero no Brasil ainda porque eu não tô vacinada. Quando vem esses bórios, por eles serem mais... Peraí que eu vou tirar. Por eles serem com bojo por eles serem assim com... Pesam mais devem pesar um... Os outros biquínis que eu vendo a gente já tira uma base que pesa 100 gramas cada biquíni. Então, se eu vou trazer 20 biquínis já sei que vai pesar 2 kg. 30 biquínis vai pesar 3 kg. Então, a gente já tem mais ou menos o valor do frete. Da outra vez passada ele não tá aqui os biquínis que eu trago mas é mais ou menos igual a esses. eu paguei 3 kg 550 reais já com seguro e tudo pela DHL. Antes de sair do Brasil também eles me taxaram 147 euros. Então, eles falaram que era 115 euros. Quando chegou aqui aproximadamente eles colocaram. Quando chegou aqui eu tive que pagar 147 euros. Então, assim igual eu falei pra moça quando você for mandar algum produto pra mim que você manda com nota por favor mande meia nota. Porque quando manda meia nota porque tem um valor até 400 euros ou cento e poucos euros você só paga o valor do IVA em cima desse. Quando você passa de no meu caso que passou de dois mil e poucos reais mais o frete eles calcularam os 150 euros junto com o frete. Só que ainda eu vou recorrer porque eu vou eu tava olhando uns vídeos ontem que você pode reclamar. Então, assim quando o paquete chegar eu vou perguntar da onde e por que eu tenho que pagar isso? Porque você tem que pagar gasto de gestão gasto de não sei do que eu digo mas se você já ganha pra isso ainda eu tenho que pagar pra vocês fazendo o trabalho de vocês? Então, assim se você pegar firme e reclamar eles só cobram a taxa da doana eles não cobram a taxa que é essa taxa obrigatória que eles falam que é o gasto de gestão porque assim são todos os ladrão falam que no Brasil também são ladrão mas aqui é pior aqui também tudo você cobra gasto de gestão gasto não sei do que gasto não sei de quanto então assim tudo que chega do Brasil pra cá é cobrado ultimamente tá demorando muito muito mesmo antes eu lembro que era bem mais rápido e quando você tem um código de rastreio você fica rastreando eu falo meu Deus pela DHL é muito rápido porque essa DHL como vende avião e é rapidão saiu do Brasil dia 18 hoje é 21 e já tá o produto aqui na Espanha então assim é muito rápido o mais demorado aqui mesmo é quando vai lá pra Vitória de Vitória eles mandam Vitória enquanto você não fazer o pagamento da taxa porque eles te mandam uma mensagem texto pra você entrar no link pra ir diretamente pra pagar enquanto você não paga eles não liberam de lá da doana de Vitória para cá e pra menos comigo foi assim então assim se com alguém foi diferente eu não sei mas comigo é sempre assim e a maioria das vezes eu mando por correio porque correio é muito mais barato é mais demorado mais lento mas é mais barato e por correio também eles passam pela doana gente tudo que entra porque tem pessoas que me perguntaram ah mas se você manda por correio ainda para na doana gente tudo passa pelo controle da doana tudo 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 então assim você vai mandar o que você for mandar uma carta chegou na Espanha eles passam pelo controle aí se é parado barrado que a gente fala aqui pelo controle quando passa lá naqueles escane que tem muita coisa aí é onde que você tem que apresentar as documentações que você tem que apresentar os papéis lá a nota fiscal como você comprou por que até como eu paguei ou de alguma vez me perguntaram como eu tinha pagado com cartão com dinheiro ou com então assim tudo eles querem saber então é isso espero ter tirado a dúvida de vocês mas qualquer dúvida daí vocês deixem nos comentários alguém que tá trazendo gente eu vou contar uma coisa pra quem tá no Brasil e queira trazer algo pra vender aqui na Espanha tragam um chá um tal de chá um chá que é primeira 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 fase segunda fase terceira fase um chá emagrecedor você pode trazer isso na mala de viagem porque aqui as mulherada tá tudo louca atrás desse chá acho que chama terra ai não lembro chá da terra sabores da terra uma coisa assim as mulherada querem esse chá mas ninguém tem até tinha uma brasileira aqui que queria trazer biquíni e eu falei gente já biquíni aqui tem 300 mil vendendo biquíni traga o chá lingerie tem 300 mil tá certo que o sol brilha pra todos eu não me importo se alguém quiser trazer biquíni trazer lingerie pra vender porque assim cada um faz porque se fosse assim no Brasil não tinha tanta loja de roupa tanta loja de sapato mas cada um tem o seu espaço cada um tem seus clientes cada um tem seus porque assim eu tenho clientas que compram comigo ela tem conhece pessoas que vendem biquíni mas ela não compra com aquela pessoa ela comprou comigo então assim cada um já conquistou o seu espaço então assim gente o chá tem muita gente maravilha da terra tem muita gente querendo comprar esse chá aqui mesmo brasileiras que queiram comprar e não encontra ai um rapaz até me oferecia outro dia ele ia mandar do Brasil pra mim eu falei ah não 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 quero não esse negócio de mandar do Brasil pra cá e depois o chá não chega eu falei não 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 é melhor você que tá no Brasil que esteja vindo pra cá traga um chá e aqui elas vendem por 90 euros não sei quanto custa no Brasil elas vendem por 90 euros os 3 chás eu conheço meninas que vendem por 75 mas a maioria delas são 90 euros os 3 o kit com os 3 não tenho ideia de quanto custa no Brasil então 90 euros seria quase 600 reais mais ou menos quase 600 reais então assim só pra vocês terem uma ideia aí vocês calcularem se compensa ou não compensa gente então é isso um beijo fiquem com Deus